Olha só gente que legal, estou aqui na Moisés Amélio, pertinho do Cadima Shopping, ao lado do Bradesco, eu estou no mundo das utilidades. Do meu lado esquerdo você está vendo uma grande infinidade de utilidades para o seu lar. A loja é muito grande, eu vou mostrar. E do meu lado direito eu quero te mostrar a grande quantidade de brinquedos para você, para o dia das crianças. E o compromisso deles é vender barato. Vale a pena você conferir. É aquela loja de R$2,50? Você conhece, né? Aquela loja de R$2,50 tem produtos para você com diversos preços. É o mundo das utilidades que fica aqui na Moisés Amélio. Vamos ver mais produtos? A loja é grande, tem muito produto para você. Olha só, não para de chegar produto aqui para você. Por exemplo, utilidade para o lar, eu mostro aqui nesse outro setor, muita coisa. E agora você quer decorar a sua casa, tem um setor novo aqui, maravilhoso para você, com produtos com precinho baixinho. Aliás, o compromisso deles é vender barato. Eu estou no mundo das utilidades, vou mostrar outro setor agora para você. Olha só a quantidade de copos e pratos e talheres aqui do mundo das utilidades. Maravilha, com precinho, bom para caramba para você. Você tem que correr para cá, porque aqui você compra para a sua casa, mas você também compra para a empresa, para o comércio, para a escola. A quantidade, a variedade é muito grande. Eu estou falando ainda do mundo das utilidades aqui na Moisés Amélio, do lado do Bradesco, pertinho do Cadima Shopping. Olha só o que eu encontrei para você aqui no mundo das utilidades, uma sessão com produtos, brinquedos de R$1, R$2 e R$3. Aquele brinquedo que você compra para dar de presente, em quantidade, R$1, R$2 e R$3. Tudo isso aqui no mundo das utilidades, hein? Olha só a quantidade de jarros, lixeira, balde de plástico, tudo com precinho popular, tapete, muita coisa para a sua casa. É aqui no mundo das utilidades. Olha, tem produto aqui para todos os bolsos. Corre para cá, eles têm um compromisso de vender barato. Aliás, quer vender barato para o Brasil. É preço muito bom, é aqui no mundo das utilidades. Você corre para cá, na rua Moisés Amélio, do lado do Bradesco, pertinho do Cadima Shopping. Corre para cá, vem para o mundo das utilidades. Corre para cá, vem para o Brasil.